Voltamos com o programa Mamãe Cia, aqui na TV Babitonga, no canal 9 da NET. Nós fomos até o Hospital Infantil tirar algumas dúvidas das mães de primeira viagem. Ele esclareceu muitas dúvidas, tá super legal a entrevista, confira aí. Hoje nós viemos aqui no Hospital Infantil para esclarecer um pouquinho das dúvidas que as mães costumam ter em relação ao seu filho. Então, doutor Guilherme, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É realmente um prazer e uma grande oportunidade de poder falar com o senhor, tá? Eu queria que o senhor pudesse esclarecer um pouquinho a respeito das dúvidas das mamães lá, das nossas telespectadoras, a respeito do choro do bebê, que algumas mães têm dúvida, não sabem se é choro de fome, se é choro de cólica. E como é que elas podem diferenciar esse choro? Ok. A princípio, o bebê, você vai aprender a diferenciar o choro do bebê com o decorrer do tempo que você vai ficando com o seu bebê. As características do choro realmente são diferentes. Quando o choro é de fome, normalmente é um choro desesperado, um choro ininterrupto, parece realmente que ele está morrendo. Já o choro de cólica é um choro mais sofrido, doído e com certeza uma alteração da fisionomia. Você vê que a fisionomia fica constrita porque tem dor. Não é uma fome, é uma dor. Então, o rosto enruga, tem cara de que está doendo. E normalmente é um choro intercortado. Você chora, dá uma segurada, toma o ar e chora de novo, sem ser tão desesperado quanto o choro de fome. Entendi, eu não lembrava mais dessa parte. E em questão à cólica, que é uma coisa que realmente, como você falou, dói muito. Como é que a gente pode fazer para amenizar esse sofrimento da criança? Então, a cólica com certeza está relacionada com a alimentação da mãe. Então, tem algumas coisas que as mães devem restringir com relação à alimentação. A primeira delas são os temperos muito fortes. Então, pimenta, alho, vinagre. Todos os temperos que têm uma potência maior não devem ser usados em excesso. Não é que não possa ser usado. Tudo que eu for falar é o excesso que vai atrapalhar. O leite, também. O leite de vaca, principalmente, vai dar cólicas no bebê. Chocolate, em excesso. Todos os sucros cítricos, em excesso. Então, um copo de suco de laranja não vai fazer mal. Se você tomar uma jarra, com certeza. Comer uma ou duas fatias de abacaxi, não tem problema. Um abacaxi inteiro vai dar cólica. Outra coisa são as comidas de difícil digestão. Repolho, carne de porco. Todas aquelas que têm uma digestibilidade mais lenta vão acabar fazendo com que o bebê tenha cólica. Basicamente, essas são as principais que a gente deveria estar restringindo na alimentação materna. O que fazer se surgir a cólica? É a coisa da vovó. Então, esquentar uma fraldinha e botar uma fralda quente na barriga, ou uma bolsa de água quente e colocar em cima da barriga, uma massagem circular em volta do umbigo, a bicicletinha com as pernas em cima da barriga, para ajudar a eliminar os gases que produziram, por causa da fermentação da comida, a saírem e diminuírem a cólica. E em relação à posição do bebê dormir, que às vezes as mães, né? Ah, eu coloco meu filho de bruxo, meu filho não dorme de lado. Enfim, o que o senhor recomendaria a melhor posição para o bebê dormir? E o que você pensa a respeito dos protetores de beiros, aqueles rolinhos que a gente coloca para segurar o bebê, né? Então, atualmente, pela recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, a posição ideal para o bebê dormir é de barriga para cima, que seria o menos risco de ocasionar a morte súbita do recém-nascido, aquela que acontece sem uma causa conhecida, e não por sufocação ou nada do gênero, porque o bebê tem um reflexo de proteção que mesmo se você botar ele com o rostinho para baixo no travesseiro, ele consegue virar o pescoço, ou se virar para sair do momento de sufocação. O problema são muitos cobertores em uma criança um pouco maior. Os bebês bem pequenininhos, o protetor de berço não vai atrapalhar, porque ele não vai chegar a ele. O rolinho pode dar um conforto e uma sensação de aconchego, porque o bebê, quando sai do útero, onde estava totalmente restrito e tinha paredes em todos os lados, ele chega num mundo muito grande, então ele fica disparando aquele reflexo de abrir a mãozinha assim, que parece um susto, e que deixa ele inseguro. Então nos bebês que a gente tem na incubadora, a gente faz um rolinho em formato de útero, que acomoda ele e dá tranquilidade e conforto. Então isso no bebê pequenininho pode ser usado. Naquele bebê maior que se mexe muito no berço, como ele pode se enrolar num cobertor, ou num protetor de berço, eles daí são desaconselhados. E provavelmente o senhor já ouviu falar bastante, né, em relação aos filhos que trocam a noite pelo dia. O que fazer, até que idade que é considerado normal que os bebês façam essa troca? É, trocar o dia pela noite não é normal. Só que quando eles recém-nascem, o que acontece a maioria das vezes é que eles ainda não têm esse padrão determinado. Dentro da barriga era sempre igual. A mesma temperatura, a mesma claridade, e os mesmos barulhos que normalmente eram os barulhos internos da barriga da mãe e o coração da mãe batendo às 24 horas do dia. Esse era o mundo dele. Quando ele sai, o mundo é diferente, os barulhos são diferentes e a luminosidade é diferente. Eu tenho que determinar para ele que a luminosidade é diferente e que esse claro e escuro determina o dia e a noite. Então, de dia ele não deve dormir no escuro. Ele pode dormir no claro. De noite, obrigatoriamente, ele deve dormir no escuro e deve aprender que aquele é o momento de dormir. O que acontece, na maioria das vezes, na nossa sociedade, é que as mães e os pais trabalham. Então, eles estão fora o dia inteiro, tem um cuidador, alguém da família que está com o bebê, e quando os dois chegam no final da tarde, querem compensar estando com o bebê. E perecitam ele e depois querem que ele durma. Mas, além de botarem fogo nesse bebê, a casa continua acontecendo, porque eles querem que o bebê durma às nove, mas eles vão dormir à meia-noite. Então, o bebê sabe que a casa está acontecendo e querem participar do acontecimento. Se eu quero deixar meu bebê dormir às nove, eu tenho que criar um clima de sono. Então, eu vou para o quarto, eu diminuo a intensidade da luz, os barulhos da casa, para ele reconhecer que aquele é o momento de dormir. A partir do momento que ele aprende, isso se torna um hábito. Todos os maus hábitos adquiridos são muito difíceis para se quebrar. Gostaram da entrevista? Essa é só a primeira parte dela. Então, fica ligadinho nos próximos programas do Mamãe e Cia, que vai ter muito mais tira dúvidas aí para as mães de primeira viagem. No próximo bloco, nós vamos voltar à Feira Infantil para você descobrir mais prestadores de serviço para organizar a festa do seu filho. Fica ligadinho aqui na TV Babitonga. Fica ligadinho aqui na TV Babitonga.